E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque tô voltando à rotina do meu Brasilzão E hoje galera, o negócio vai ser o seguinte, eu quero fazer uma experiência ali fora, ali na piscina Aqui da sacada, não sei se vai dar certo, vamos ver, vamos testar, vamos fazer o teste Só que, pra isso, antes eu preciso ir no mercado pra comprar o que eu vou usar, né? Pra fazer esse teste, no caso eu vou precisar de uma cama elástica Bom, vamos ver se eu vou conseguir encontrar essa cama elástica pra comprar Não é não, Jack? O que você tá coçando, meu irmão? Mano, aconteceu um negócio bizarro, ontem eu fui buscar o Jack do pet shop E aí, na hora que eu tava chegando no pet shop, o pessoal que trabalha lá resolveu me trolar É, o pessoal que trabalha lá resolveu me trolar O que que eles fizeram? Eles colocaram outro pug no lugar do Jack Falei, esse não é o Jack não, tá muito gordo pra ser o Jack, tá muito grande E ela falou, não é o Jack, eu falei, rapaz, mas não é o Jack E eu fui trollado lá no pet shop, se eles dão, pressionado, me fala, leva o cachorro Ia acabar levando, mas eu ia dar a volta no cartão, eu ia voltar Falei, não, que não é meu cachorro não Falei, você é louco Mas, era só uma brincadeira, né? Fui trollado no negócio, o povo gosta de me trollar, eu não entendo Agora o Jack já tá aqui de volta E esse? Esse é o Jack Esse é elétrico Eu esqueci de avisar pra vocês que eu chamei aqui o Danilo e o Matheus Que? Que merda Porque a gente vai aproveitar pra passar no mercado e comprar alguma coisa pra nós fazê-lo na churrasqueira Porque, vocês sabem o jeito que youtuber é, acorda tudo tarde E ninguém almoçou ainda, você acredita? É 4 horas da tarde e ninguém almoçou ainda Na verdade, né, tá enrolando aqui, porque a gente tá escrevendo quem? Ah, não dá, cara Não dá, não dá O Matheus nos trocou pela namorada Agora tá uma novela fazer o Matheus Agora, ele só ia virar depois que a namorada vai trampar Ô, louco, Matheus Pode isso, produção É verdade, gente, é verdade Esse dia ele falou assim, me dê, tô encostando aí, era 11h30 Eu olhei pra um parceiro meu e falei, mano, a namorada dele entra 2 horas no serviço, se eu não me engano 10 pras 2 e ele... E aí, moleque? Eu falei, esse dinheiro não presta, viu? Vou abrir o portão pro Matheus aqui, pra ele se defender Primeiramente, você tá gringa, hein? Só rouba gringa, tênis, bermudinha, camiseta E segundo, vocês não acreditam nesse cara, não É tudo, Miguel, Jesus Fala farsa Não, ó, hoje, 4h... ou 12h50 eu tô aqui Eu, como faz um mês que eu tava fora, eu não sei o que tá rolando aqui Eu sei que o Matheus tava namorando O Danilo tava namorando, mas o Danilo agora já tá solteiro Tá namorando também Tá namorando também? Tá namorando ou tá solteiro? Danilo, você tá de horny? Eu vou arrumar um negócio bom pra ele Mas, hein, o negócio é o seguinte Já que a gente conseguiu fazer o Matheus sair de casa Vocês vêem que a coisa mudou Olha o cabelo dele, já não é nem mais amarelo Vocês lembram que era amarelo? É verdade, mas tô pensando em voltar É, Matheus Raíssa É, Matheus Raíssa Então vamos pegar o carro e vamos lá no mercado Porque eu falei pra vocês que ia fazer o teste lá na sacada, né? E também, a gente queria assar uma carne Por quê? Igual eu falei, todo mundo acordou tarde Ninguém comeu Tá todo mundo com fome Com muita fome Então bora lá pra gente comprar esses negócios que eu tô precisando E pra gente conseguir fazer a experiência ali da sacada Vamos ver se isso vai dar certo Bom, chegamos E tamo aqui no Walmart É, no Walmart Vocês acham que não tem um Walmart aqui no Brasil? Tem sim Só tá uma sonzeira tocando aí Que força, né? Esse cara vem de ter o som aqui Vamos lá pra lá E parece que a musiquinha até parou ali Não sei por quê Ligou o som só pra poder gravar o vídeo Vamos gravar rápido Antes que alguém vem e manda eu parar de gravar Ó, esse aqui tem tudo lá Vou pegar um pão de alho, né? Tem uns espetinhos prontos aqui Eu acho que é carne mesmo Será que é bom esses espetinhos? Não Esse aqui, ó Carne É, sei não, hein? Vou comprar a carne mesmo, né? Eu acho que o certo É pegar e comprar a carne E pedir pra eles fatiar Pra grelha, sabe? Rapaz, do céu Não, mostra isso aqui Isso é um absurdo Olha o ouro Olha o ouro aqui no Brasil, gente Queijo Vou levar um desses aqui O ouro, né? O ouro, vocês sabem Agora o clássico churrascão brasileiro As carnes, tudo lá na vitrine Tudo soltado Olha você no... Ó, ó moleque Aí, João Queria fazer churrasco, lembra? Aqui tem, moleque Vocês viram que gente fit Usa a cama elástica pra fazer aquilo Pra ficar pulando E gente gorda Usa pra fazer bagunça E agora Bagunça começou logo agora Não cabe no porta-mala Olha isso Fecha aí Não fecha, tio? Deu ruim Deu ruim, mano O que você vai fazer, doido? Você vai sentado aí? Falou Vamos Tem certeza? Oxe Vai dar ruim? Vai nada O mais perigoso, você já sabe Mano, eu vou bem devagarzinho Porque Pra não cair a cama elástica E não caiu o Danilo também, né? Tá, tá, achei que foi mesmo na cama elástica, né? O Danilo tem que ir atrás Se ele cair, mano Vai dar ruim Sorte, amigo Tchau, amigo Tá confortável, hein? Ah, boa Tô, filé Tá avisando aqui pra mim, ó Que o porta-mala tá aberto Não sei porquê Ó, já chegou? Já chegamos Bora levantar isso aqui, ó Tá me ouvindo? Mano, bagulho Ó, ela foi assim, ó Pra agora Fiquei pra rua Vai, mano Ela chega aqui, ela tá tudo torta Obrigado Meu Deus Eu esqueci do negócio principal O negócio que eu ia fazer A experiência Que era uma melancia Ou então alguma coisa pesada Vamos ver se eu arrumo aí No meio do caminho agora Carregar isso aqui E vamos começar E tipo, só tem um problema Que eu tô vendo aqui Teve uma reforma Que fizeram aqui em casa Porque tinha uma calha Que tava estragada Calha é aquele negócio de ferro ali Que quando chove Desce lá naquele buraco, sabe? E o que que aconteceu? Vieram reformar aqui Só que, mano Tinha muita terra Em cima dessa calha E agora Olha o jeito que tá o chão Tá muito sujo Muito, muito mesmo Então eu acho que Antes da gente pegar E começar a assar a carne ali É bom eu pegar Uma maquininha que tem ali E dar uma lavada Até porque Nem o Jack pode vir aqui no fundo Porque se ele vir aqui no fundo Ele bicho Ele vai virar um torresmo Vai virar um carvãozinho Tá ligado? Tem muita terra aqui E ele tomou banho ontem Levei no pet shop Então a gente não pode deixar O cachorro se sujar desse jeito Bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui Temos aqui Isso Tá pensando o que? Lembra daquela maquininha Que eu comprei aquela vez? Então Aqui a bichinha aqui Vamos usar ela pra limpar Duas horas depois Demo um trato no negócio aqui E olha a diferença Que ficou isso Ficou muito diferente Olha o jeito que tá mais limpo Tem uma terra ali ainda Porque nem limpou a mesa E acabou caindo ali Mas de boa Mas mesmo assim, mano Olha a diferença que deu Agora a grelha tá no jeito É Aponta pra piscina ali Aperta pra você ver que louco O que deve tá cheio de poeira aqui É o escorregador Porque faz tempo que eu não uso Tá sujo, hein? Tá sujo, mano? Tem terra ali Meu Deus Onde que não tem terra aqui Depois que o cara arrumou aquele ali também, né? Agora vai queimar o negócio, hein? Bom, comprei o que eu precisava pra gente fazer o churrasquinho ali pra comer Porque vocês sabem do jeito que é gordo É foda E aí deu certo ali a carne E deu certo aqui também, ó A cama elástica Mini cama elástica, né? Não vai? Era fazer assim, ó Dois Um Dois Meu Deus Pá, 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 pá Para que você vai morrer aí Vai cair duro no chão E já tá começando até escurecer Por quê? A gente foi num lugar lá que chama Ceasa Esse Ceasa tem várias frutas E lá eu consegui uma melancia Eles iam jogar fora Porque já tava estragada, sabe? Muito tempo lá parado Então eu falei, ó Não joga fora Me dá Que eu vou fazer uma experiência muito louca com essa melancia Então eu consegui uma melancia E a gente vai fazer o seguinte teste Quero soltar a melancia lá de cima Até aqui Na mini cama elástica Pra ver o que vai acontecer na hora que cair Vamos ver o que vai acontecer Eu não sei o jeito que esse negócio aqui vai aguentar Também eu coloquei uma câmera aqui Câmera lenta Pra se caso acontecer um efeito muito louco A gente capita Vamos ver se vai dar certo Bom, bora lá Já tô aqui em cima E pra vocês terem uma ideia Olha o tamanho que ficou a câmera elástica lá embaixo Mano, é muito alto daqui de cima Sério, tem uns 5 metros de altura isso aqui, não tem? Se não tiver mais Já viu que tem uma mira lá, né? Onde tem que jogar melancia É, então, já veio com a mira Antes da melancia, vamos fazer o seguinte Vamos testar Com esse frango O frango Bom, vamos começar a testar aqui agora Com esse frango E, mano, não sei não, hein Vamos ver se vai dar certo O negócio aqui é acertar aonde que tá a mira ali Olha lá Aí, aí, aí Eu acho que o franguinho é muito leve Mano, mas o frango Quicou pra cima Quicou pra cima Eu não achei que ia dar essa quicada Eu achei que ele ia parar Eu achei que ele ia, sei lá Tipo, bater e parar Igual você falou Agora A melancia Mano Sério, mano Esse vídeo aqui merece muito like Muito like mesmo E pra quem não foi inscrito ainda Não esquece Tem que se inscrever Porque só aqui que você vê essas atrocidades Partiu, partiu Isso cai dentro da piscina Pô, isso é coisa do acaso, né Pelo menos ela não estoura Dá pra não jogar de novo, mano Eu tô achando que ela vai Então, meus amigos Chegou a hora Será que a gente vai acertar? Não sei Vamos ver se isso vai dar certo Um Dois Três E Foi Nossa Nossa A melancia não aguentou não Não aguentou Achou na boca Ela bateu na cama elástica E já estourou Será que é porque ela tava estragando já? Será? Eu acho que ela podia estar meio fraca já, né Tadinho Coitado da melancia A gente tem que ver então De fazer uma com a melancia E tentar podre O que você acha? É, tem que ser uma bem firme, né Mas tem que ter bastante comentário, né Certo O pessoal tem que pedir bastante Mano Aqui em cima é muito alto Você viu o que aconteceu com a melancia Ela bateu embaixo Ô, eu vou falar uma coisa pra você Tá bom de mira, hein, tio Porque foi certinho Foi certinho Na mira lá, ó O negócio que eu quero ver Vendo se vai dar certo Mano Do céu É esse litro de coca Que pecado Será? Eu acho que vai dar legal Será que ele vai quicar também? Estourar eu tenho certeza que não Mas ele vai ir longe Fui Pega, Matheus Ih Tô vivo Tá vivo? Morava, isso aí, viu Ai, que burro, mano Ó, bicho Que delícia Meu Deus Vou tentar na camela Será que vai dar certo? Eu acho que vai Mas tem que jogar ela de bico, Mike De assim? É Que ela vai tomar um rumo mais legal Nossa, ela quase voltou aqui, velho Caramba Nossa Meu Deus E bom, galera O vídeo de hoje Foi esse Essa experiência Sensacional Que eu fiz aqui em casa Da próxima Não sei Se vocês gostou do vídeo Eu vou ficar sabendo Pelos comentários E pelos likes Que vocês vão deixar Aí a gente pode pegar E tentar Tentar Não sei se dá certo Subir aqui em cima do telhado Pra ficar mais alto Beleza? Bom Vamos encerrando o vídeo por aqui Então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis